Olá pessoal, hoje na nossa aula relacionada com a disciplina de sistemática vegetal 2, nós vamos interpretar principalmente as características relacionadas com o ciclo de vida dos vegetais terrestres. No nosso curso nós vamos estudar vários grupos vegetais, dentre eles plantas vasculares sem semente e depois as plantas vasculares com semente. É muito importante para nós, na interpretação durante o curso, que as plantas terrestres provavelmente elas venham de um ancestral aquático e que apresentava um ciclo de vida com uma alternância de gerações. Essa alternância de gerações, ela tinha uma fase esporofítica, que terminava com a produção dos esporos, e uma fase gametofítica que é finalizada com a produção dos gametas. A fase esporofítica, ela costuma ser diploide, enquanto que a fase gametofítica, ela é haploide. Na fase esporofítica é muito importante a produção dos esporos. Para a produção dos esporos, eles ocorrem, a produção dos esporos ocorre dentro de uma estrutura especializada chamada esporanjo. Os esporos são produzidos após um evento de divisão meiótica e resultam na produção dos esporos. Os gametas, por sua vez, eles são produzidos dentro de estruturas chamadas de gametângios. E no caso dos gametângios, nós temos o gametângio masculino, que seria o anterídeo, e no incêndio interior são produzidos os anterozoides. O gametófito feminino, ele apresenta como gametângio o arquegônio. E é dentro do arquegônio que é produzido o gameta feminino, a oosfera. Na sua região apical, aqui, terminal, nós temos os esporanjos. Tudo isso que nós estamos vendo a respeito dessa planta, tudo que nós estamos vendo é esporanjo. Pode ver que esses esporanjos, eles produzem como se fosse uma nuvem. Esse pozinho que está saindo são os esporos. É um grupo homosporado, não apresenta diferença ainda entre os diferentes tipos de esporos. E cada esporo que solta-se através dos esporanjos, ele irá cair sobre o substrato e o gametófito irá desenvolver-se de forma completamente livre também. Diferentemente de outros grupos que nós vamos ver futuramente, como gimnosperma e angiosperma, na qual o gametófito está preso dentro dos tecidos, dentro do corpo do esporófito. Então, essa dicônia, ela apresenta essas folhas grandes, espraiadas, assim, que lembram o aspecto de uma asa. Por isso que esse grupo, no passado, era classificado como as pteridófitas. Nesse caso aqui, uma folha um pouco mais jovem, podem ver que nós não temos ainda as estruturas reprodutivas formadas na base da folha. Ela ainda está em fase somente vegetativa. Uma característica muito importante desse grupo é que tudo isso que nós estamos vendo também corresponde à porção esporofítica do vegetal. A fase gametofítica, que forma-se após a liberação dos esporos, ela ocorre junto ao solo, próxima do solo, e é livre. Ela tem vida livre em relação ao esporófito. Diferentemente dos casos que nós vamos ver depois em gimnospermas e angiospermas, na qual o gametófito cresce dentro e protegido por tecidos do esporófito. Aqui nós temos hoje um exemplo do grupo das coniferófitas. Tudo que nós vemos aqui no contexto geral, a morfologia externa, nós estamos vendo toda a estrutura esporofítica do vegetal. E, nesse caso em específico, nas porções terminais aqui, nós temos os esporanjos. Nesse caso, nós temos os microsporanjos, todos organizados em grupos aqui, junto desses estróbilos, que tem uma coloração verde e amarela. E é no interior desses microsporanjos que irá ocorrer a meiose e que irá formar os micrósporos. Uma vez que esse micrósporo se forma, encerra-se a fase esporofítica e com a germinação desses poros inicia-se a fase gametofítica. A fase gametofítica é endospórica, ela ocorre toda dentro da parede do esporo. E uma característica muito importante desse grupo é que eles apresentam no seu ciclo de vida, na fase gametofítica, um exemplo chamado de sifonogamia. O que é a sifonogamia? A sifonogamia é quando o gametófito masculino, ele forma uma estrutura chamada tubo polínico e é através desse tubo polínico que ele irá crescer em direção ao gametófito feminino para encontrar os gametas femininos lá em seu interior. Com essa característica, as plantas abandonaram aquela dependência, deixaram de depender da água no meio externo para os seus esporos germinarem e depois formarem o gametófito e o gametófito, por sua vez, formaram os seus gametas que eram livre-inatantes. Nesse caso, os gametas são entregues, eles são levados, conduzidos até o gametófito feminino através de um tubo polínico. Bem, então um exemplo muito interessante que nós podemos estudar agora nas plantas vasculares com semente no grupo das araucárias é os esporanjos, no caso, os microsporanjos, todos agrupados numa estrutura que é chamada de estróbilo e o grão de pólen, ele é formado aqui dentro. Com o vento, esse grão de pólen se liberta e vai embora e é transportado com o vento para longe da planta onde ele se formou. Bem, então quando nós interpretamos o corpo da planta de uma angiosperma tudo o que nós vemos no contexto geral, inclusive as partes da flor são estruturas do esporófito. A planta em si é um esporófito e sem a estrutura reprodutiva tudo o que nós vemos compõe o corpo vegetativo do esporófito. Na flor que irá ocorrer a formação dos esporos através dos seus esporanjos dentro dos esporanjos nós temos os microsporanjos que ocorrem na antera e no interior da antera que irá ocorrer a meiose e formação do micróspero e o megasporanjo que é uma estrutura que ocorre dentro do óvulo e irá ocorrer a meiose e irá formar o megasporo. O micróspero da antera, ele é o responsável pela formação do gametófito masculino esse gametófito masculino irá formar o grão de pólen e o grão de pólen irá formar o tubo polínico. O tubo polínico é o gametófito masculino adulto, maduro que irá levar os gametas em direção ao gametófito feminino que está lá dentro do óvulo. No óvulo nós temos o megasporo que germina e forma o gametófito feminino o gametófito feminino irá apresentar dois gametas que são a osfera e a célula média e que irão receber os gametas masculinos trazidos pelo tubo polínico e que irão participar da dupla fecundação. Bem, então dando continuidade no nosso curso aqui temos mais um exemplo de uma angiosperma nós temos aqui uma angiosperma basal com características basais tudo que nós estamos vendo aqui no contexto morfológico trata-se de estruturas do esporófito e nós já vimos lá que o esporófito é aquela fase do ciclo de vida da planta que irá finalizar com a produção dos esporos as angiospermas elas apresentam dois tipos de esporos elas são heterospóricas o megásporo ele é formado, produzido dentro do gineceu o gineceu ele está aqui na porção apical da inflorescência aqui nós vemos o gineceu com ovário estilete estigma e é dentro do ovário que está o óvulo é dentro do óvulo que estava o esporanjo é dentro do esporanjo que ocorre a meiose de megásporo cada megásporo viável germina forma o gametófito feminino e o gametófito feminino por sua vez irá produzir os gametas femininos dentre eles a osfera e a cela média já o androceu ele irá participar da formação do micrósporo aqui nós temos os estames dentro dos estames nós temos os microsporanjos que correspondem às anteras esses microsporanjos eles apresentam a região fértil que irá produzir o grão de pólen através da meiose o final da meiose resulta no micrósporo cada micrósporo irá germinar formar o gametófito masculino o gametófito masculino nós temos ele em duas formas principais que é o grão de pólen que é um gametófito masculino jovem e o tubo polínico que é o gametófito masculino maduro adulto o tubo polínico ele irá crescer irá transportar os gametas masculinos em direção ao gameta feminino que estava dentro do megasporanjo que depois formou o gametófito feminino e por sua vez formou os gametas femininos com o encontro dos gametas masculino e feminino nós temos a dupla fecundação e o final do ciclo gametofítico iniciando na sequência depois a fase esporofítica com o zigoto do ciclo Legenda Adriana Zanotto